Tá bom. Vamos falar sobre processos de recrutamento, seleção e startup. Estou aguardando vocês aqui, hein? Vamos conversar um pouco sobre isso. Sou o Lucas e vai ser muito interessante essa conversa. Bom dia para vocês. Sentem-se, acomodem-se. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Bom, vamos começar. Obrigado pela presença de vocês. Muito bom poder trocar essa experiência aqui dentro da Campus Party, em Minas Gerais. Um grande evento. E nós vamos conversar hoje sobre isso. Por que os processos de recrutamento e seleção para startups, ou então para negócios inovadores, sobretudo de economia criativa, estão transformando o nosso processo. Os processos tradicionais de recrutamento e seleção. Obrigado. Eu sou o Lucas, eu sou psicólogo. A gente vai conversar sobre isso. A gente está desenvolvendo dentro do CID, uma plataforma chamada Recrutamento Inteligente. Também vou falar dela um pouquinho aqui. E aí eu queria ouvir de vocês o seguinte. Se fosse para você recrutar alguém agora, contratar alguém agora, o que você faria? Qual seria a sua primeira decisão? Queria ouvir pelo menos uma ideia. Eu vou falar, mas queria contar com o apoio de vocês também para a gente trocar aqui algumas situações, algumas experiências interessantes. Então, se você fosse contratar alguém agora, o que você faria? Precisasse recrutar alguém agora para trabalhar no seu negócio. O que você faria? Pelo menos uma ideia. Quem quer dar essa ideia? Eu iria perguntar sobre a experiência de vida que a pessoa tem na área que ela trabalha, o que ela sabe fazer. De preferência, saber também sobre a personalidade dela, o jeito dela. Às vezes, a personalidade da pessoa conta mais do que a experiência em si. Legal, legal. Bacana. Bom, gente, o mundo mudou. As coisas estão mudando muito rapidamente. A gente hoje conta com uma série de informações, com uma série de dados disponíveis na internet para entender, por exemplo, sobre hábitos e comportamentos de pessoas. Vocês já devem ter ouvido falar na rede social LinkedIn. Vocês já devem ter ouvido falar, obviamente, em Instagram, Facebook. Enfim, existe uma série de dados hoje disponíveis sobre pessoas para poder garantir que você faça um bom processo de recrutamento e seleção. Mas é verdade, não dá mais para considerar somente o currículo no processo de recrutamento e seleção. Por que não dá mais para considerar somente o currículo? Porque são muitos os dados disponíveis hoje para a gente poder entender quem é essa pessoa que está entrando na minha empresa. E, claro, esses dados são públicos, estão aí disponíveis. E eu vou falar para vocês um pouco sobre isso. Bom, o Recrutamento Inteligente foi fundado por esses três caras. Eu, Lucas, o Eigo está aqui também. O André, que é o desenvolvedor nosso. E a gente está desenvolvendo uma plataforma onde a gente consegue, a partir de dados específicos de candidato e de empresa, entender como que cada um desses dois está disponíveis e fazer fit com isso. A gente, então, lançou o Recrutamento Inteligente e a gente não só recruta mais sobre dados, quer dizer, baseado em currículo, a gente recruta também considerando dados específicos, tanto de candidato quanto de empresas. dados muito importantes que estão aí disponíveis na internet. Bom, e por que a gente está fazendo isso e por que mudou? Não sei se vocês... É claro, eu vou contar aqui uma história. Eu não vou falar para vocês ah, façam isso ou façam aquilo. Eu vou simplesmente mostrar para vocês o que está acontecendo, que está fomentando essa mudança no processo de gerir empresas e pessoas, tá? Esse é o diagrama de Paul Baran. Alguém já ouviu falar ou já viu esse diagrama? Levante a mão. Já ouviu? Alguém mais? Bom, já ouviu? Legal. O diagrama de Paul Baran mostra, sobretudo, como que as empresas e as organizações sociais estão mudando. Do lado de cá, na centralizada, a gente tem um processo muito controlado e específico por uma única pessoa. É como uma tribo indígena, por exemplo. Você tem lá o cacique e todas as pessoas em volta desse cara cumprindo as regras, enfim, aceitando as recomendações e tudo mais. No segundo, que é a descentralizada, a gente tem algumas empresas hoje que funcionam nesse modelo e algumas organizações sociais. Então, a gente tem aqui... Deixa eu ver se vai... Pegar... É. Então, a gente tem, por exemplo, finanças, a gente tem marketing, a gente tem RH, a gente tem realmente uma estrutura de empresa como a gente conhece atualmente. Então, a gente tem diretoria. E um ponto importante é que tudo está centralizado numa espécie de gerente de área. e a gente está vendo que as empresas, sobretudo empresas da economia criativa, que são empresas que estão nascendo aqui, já estão crescendo nesse contexto, que é uma gestão ou uma organização social mais distribuída. E aqui tem um ponto importante. Aqui, a ausência total de responsabilidade. Aqui, a responsabilidade é atribuída a líderes específicos de área. E aqui, a responsabilidade é compartilhada. Ou seja, para se fazer uma empresa hoje, não adianta a gente centralizar processos numa única pessoa e colocar outras para poder obedecer. O que a gente precisa é garantir distribuição, por isso a rede é distribuída, de responsabilidades diárias. E isso, a gente vai... Eu vou mostrar para vocês como isso está acontecendo. Um ponto importante. A gente só tem responsabilidade com pessoas iguais a gente. Quando a gente estabelece hierarquias, pode ser que, muitas vezes, o nível de responsabilidade não seja o mesmo que seria com o igual. Por isso, as startups ou empresas de economia criativa estão focando principalmente nessa questão distribuída, onde o senso de responsabilidade é mais compartilhado. Eu trouxe o resultado de uma pesquisa só para a gente poder explorar um tema de índice de confiança social de 2018 que o Ibope Inteligência pesquisa e faz com que ele vai a campo, vai então na rua entender qual que é o nível de confiança que as pessoas têm numa determinada organização. A primeira, que está em primeiro lugar, é o corpo de bombeiros. E a oitava é a empresa. Quer dizer, hoje, as pessoas confiam muito pouco isso pensando que são 15 instituições avaliadas. As pessoas estão confiando cada vez menos e quando a gente olha de uma forma longitudinal na pesquisa em empresas, tem algo acontecendo. Tem algo que está fazendo com que esse hábito, com que essa confiança das pessoas caia e as empresas fiquem, por exemplo, em oitavo lugar. Bom, se uma empresa, se as empresas, então, geram um nível de confiança em oitavo lugar, obviamente, as pessoas que trabalham nessa empresa podem não confiar nessa empresa. E esse é um ponto que a gente já precisa considerar na hora de, por exemplo, fazer um processo de recrutamento e seleção. E é isso que eu disse anteriormente. Pessoas só confiam em pessoas. Pessoas não confiam em cargos. Pessoas não confiam em hierarquias. Hoje, no nosso mundo atual, isso tem ficado cada vez mais decrescente. Pessoas confiam diretamente em pessoas para que elas realizem uma determinada atividade, para que elas tenham senso de responsabilidade com essa atividade. O que essas pessoas precisam ter hoje dentro das empresas é confiança mútua. E aí, nós estamos tentando trazer isso dentro de um mecanismo, dentro de um processo específico de recrutamento. Bom, as coisas estão mudando, então, as organizações também mudaram, e hoje, para vocês terem ideia, a gente já fala de até quatro gerações atuando dentro de uma mesma empresa. Bom, como garantir que as expectativas estejam alinhadas? Como fazer com que aquilo que eu entendo como problema seja, por exemplo, igual àquele que tem, por exemplo, 50, 60 anos de idade que trabalha comigo, também entende de problema? Nós temos grandes desafios acontecendo, porque esse mix demográfico que existe hoje dentro das organizações, eles são múltiplos, eles são muitos, muitos. Então, você tem pessoas de 16 anos de idade e você tem pessoas de 60 anos de idade trabalhando dentro de uma empresa com desafios talvez similares para poder resolver. E aí, obviamente, existe uma força tracionando essa mudança dentro das organizações hoje. Eu trouxe essas seis forças para a gente conversar um pouco sobre elas. A primeira, eu já disse, é a questão de mix demográfico, então, a gente já trabalha até com refugiados, por exemplo, dentro das nossas empresas, então, como lidar com essa situação? Essa é uma grande mudança que está acontecendo, as empresas se tornaram globais, as startups, principalmente empresas de economia criativa, estão produzindo soluções de nível global, então, elas, vocês podem atuar em Belo Horizonte, mas vender, por exemplo, para países que não sejam o Brasil. Nós temos diversidade de competências, então, pessoas diferentes fazendo coisas diferentes, com formações, às vezes, iguais, então, eu sou psicólogo, eu posso ter um colega psicólogo que vai desenvolver a mesma atividade que a minha, mas de uma forma diferente, isso já está impactando a nossa força de trabalho dentro das empresas. Propósitos muito distintos, eu posso pensar que eu tenho, que eu estou fazendo algo com tal objetivo, quando, na verdade, o outro que está do meu lado está fazendo algo com um objetivo completamente diferente, divergências de opiniões sobre um determinado problema, como a gente conversou aqui, então, quer dizer, para solucionar um problema, para solucionar um problema, a gente tem uma série de informações, isso tudo, é como eu falei, são dados que estão sendo trabalhados já nos processos de recrutamento e seleção. Nós precisamos de considerar essas informações para fazer um processo inteligente, vamos pensar assim. Nós temos também a questão do empreendedorismo, ora, para se fazer dinheiro hoje no Brasil, você é claro que sabe que não precisa ter vínculo empregatício para fazer isso, você consegue hoje fazer renda independente de vínculos empregatícios. Todas essas pessoas que estão aqui hoje nessa feira estão interessadas, de certa forma, em empreender, ou empreender externamente no negócio próprio, ou intraempreender dentro de suas organizações. E aí, nós temos a questão também dos valores. Aquilo que representa para mim, pode ser que não represente para você. Então, nós temos forças que estão transformando o jeito da gente lidar com pessoas dentro das empresas. E nós, enquanto empreendedores, precisamos lidar com isso. Olha que interessante essa matéria. Essa é a capa da revista Você S.A. de julho deste ano. Quer dizer, nós estamos falando aqui de emprego, realmente é essa a questão, porque as pessoas não têm emprego, mas elas têm trabalho e estão fazendo renda com isso. Essa é uma grande mudança que está acontecendo no nosso país. Não é? Não só no nosso país, mas no mundo inteiro. As pessoas, para acessarem renda, não necessariamente elas precisam ter vínculos empregatícios. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe uma série de exemplos de sites que estão drenando essa força de trabalho. Eu imagino que você já deva ter quisto recrutar e selecionar alguém para trabalhar com você e você não encontrou essa pessoa. No nosso, na nossa área, de RH principalmente, a gente tem uma regra que a gente chama 80-20. 80% da força de trabalho que chega até o seu momento de captação de currículos, por exemplo, não, provavelmente, não vão ter as competências necessárias para que você trabalhe com elas. Não porque as pessoas são incompetentes, eu não estou falando isso. É porque o que você está buscando não é necessariamente você vai encontrar nesse volume de pessoas. Mas somente 20% dessas pessoas é que estarão aptas ou que terão características específicas para trabalhar com você. Esse é um grande dilema. Por quê? Talvez aquela pessoa, aquele talento que você tanto busca, ele pode estar dirigindo o Uber nesse exato momento. Ele pode estar sendo jovem aqui na Campus Party jogando. Aliás, a indústria de e-games é a segunda maior fonte de receita hoje no mundo. Então, e-sportes, nesse sentido, isso já está acontecendo. Então, esses caras que estão ali jogando Counter Strike, enfim, LOL, alguma coisa assim, eles não necessariamente estão ali brincando, eles estão fazendo grana com aquilo ali. E aí, então, será realmente que a gente está falando de emprego ou nós estamos falando de trabalho? Tem uma comitiva muito legal passando aí, eu preciso falar que é o governador que a gente acabou de eleger e eu estou muito feliz com isso. Me desculpe comentar sobre isso agora. Bom, eu trouxe então alguns sites onde vocês podem acompanhar o que é que realmente está drenando a nossa força de trabalho. Vocês já ouviram falar no Upwork? Quem já ouviu falar na Upwork? Na Upwork, vocês se conectam para poder entregar trabalhos a qualquer lugar do mundo por valores muito pequenos, mas valores significantes. Porque antes você estava em casa construindo uma peça publicitária, mas não necessariamente estava ganhando dinheiro com isso. Na Upwork, que você consegue fazer isso. Quem já ouviu falar nisso aqui? Acho que todo mundo, né? Então, aquele talento que você está buscando provavelmente já deve estar dirigindo aqui. Ontem eu peguei um Uber, o menino é engenheiro de produção, ele está se formando, acabando agora, e ele disse para mim, Lucas, eu não consigo trabalhar hoje dentro de uma empresa muito estrutural ou piramidal, porque o tempo que eu faço aqui, eu faço mais grana do que eu faria lá, e tem mais, o que eu estou fazendo aqui, eu posso parar, conversar com um amigo, cuidar do meu filho, posso levá-lo na escola, então, tem uma grande mudança acontecendo sobre o que é modelos de trabalho ou fontes de fazer receita. Quem já ouviu falar disso aqui? Airbnb. Se você tem uma casa, se você tem uma fazenda, se você tem um sítio, independente do que seja, não precisa ser top, pode ser simples, você consegue alugar, a partir desse site, a sua residência, por exemplo, para receber estudantes, e daí, então, fazer receita lá dentro. O E-Do Shures, que é o Task and Reb, tem o mais famoso hoje no mundo, e a mesma coisa, garante entregas de um fluxo de trabalho muito grande para freelancers, principalmente, e aí ajuda as pessoas a fazerem receita. e temos um específico para freelancers também, e aí, isso aqui, eu estou mostrando para vocês sites globais, não estou falando de sites locais, não, mas brasileiros podem operar aqui. E o mais legal que eu acho é esse, então, mulheres recrutando homens, por exemplo, para poder limpar a casa, para poder fazer compras para elas, então, esse site tem esse propósito. Aqui, eu trouxe para vocês algumas ideias de startups também, que vocês podem desenvolver no Brasil. Há menos servantes, então, homens que servem, é essa a ideia. As mulheres, então, recrutam homens para poder ajudá-las ou em casa ou em qualquer situação. Não tem nada a ver com prostituição, tá bom? Eu preciso deixar isso claro porque os caras batem muito forte nisso. Bom, gente, e uma grande mudança que já está acontecendo na nossa área, aqui, nas nossas indústrias, é a automação. Centenas de milhares de tarefas já estão sendo substituídas para os braços robóticos. Nós temos alguns aí que vocês podem ver fazendo isso. E no Brasil, já existem veículos autônomos operando nas fazendas. Então, quer dizer, tem um grande processo também de automação acontecendo hoje nas nossas indústrias. Bom, eu trouxe uma série de problemas. E aí? Tem mais problemas. não sei se vocês conhecem alguma dessas competências que estão listadas aqui. Eu, pelo menos, conheço somente duas delas. Mas essas são as principais competências técnicas para a área de tecnologia que estão sendo reivindicadas hoje no mundo. Então, é difícil hoje a gente conseguir formação no Brasil para algumas dessas tecnologias. O Brasil ainda não fomenta universidades para formar pessoas para essas competências especificamente. Então, há uma grande mudança. Nós estamos vendo que para continuar atuando enquanto empresa relevante, nós temos que lidar com isso. Nós temos que entender sobre inteligência artificial. Nós temos que entender sobre robótica. Quer dizer, isso tudo está impactando a nossa área de trabalho. Na área de tecnologia da informação, especificamente, mais dez competências específicas para se atuar nessas áreas. Isso é uma grande mudança. ninguém aqui, eu acho, imagino que ninguém mesmo estudou para poder ser um consultor de Amazon Web Services, que é a AWS. E hoje, é um dos principais meios de tráfego de acesso à internet do mundo hoje, de provedores de software do mundo hoje. Então, quer dizer, isso aqui está impactando a nossa força de trabalho. E aí, baseado nisso, eu refaço a pergunta, quer dizer, as mudanças já estão acontecendo, se você precisasse de contratar agora alguém, o que você faria para recrutar essa pessoa? O mundo ficou exponencial, os desafios estão cada vez mais exponencializados, as necessidades das empresas estão ficando cada vez mais desafiadoras, e a gente tem que dar algum jeito de resolver esse problema. E aí, então, eu trouxe uma série de problemas para vocês, imagino que vocês devem estar aí, poxa, o que esse cara está falando, que bizarrice é isso, o que está acontecendo, eu não sabia de nada disso, e aí, então, esse era o propósito mesmo. Agora, eu vou trazer algumas soluções ou ideias que a gente já está vendo acontecer, e como que vocês podem utilizar isso de um jeito simples. Talvez o que vocês vão ver aqui, vocês achem que é muito desafiador, mas é, de certa forma, simples. Primeira coisa a se fazer, então, para recrutar talentos hoje para a nossa empresa, siga um caminho contrário. se você está somente avaliando currículos, cara, desiste, não faça isso mais, não é hora mais de avaliar currículos. Google, Facebook, Twitter, enfim, essas plataformas muito famosas já eliminaram os currículos de seus processos de recrutamento e seleção. Quer dizer, para um cara trabalhar nessa empresa, ele não precisa apresentar currículo, ele precisa apresentar técnica, ele precisa apresentar o que a gente vai falar aqui, que a gente conhece como soft skills, que são competências que estão relacionadas à experiência humana e não necessariamente experiências técnicas. Primeira dica, então, que eu tenho é essa, siga um caminho contrário, não faça aquilo que está todo mundo fazendo. Se você consulta sites de emprego hoje no Brasil para disponibilizar o seu currículo ou para recrutar, existem milhares de empresas que estão consumindo esse mesmo site. Então, não é hora de fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. tem que fazer diferente. Não é hora de buscar talentos nas mesmas fontes de captação. Precisa diversificar isso. Segundo ponto, como já falei, pare de analisar currículos e comece a analisar dados. Se você vai trazer alguém para dentro da sua empresa, cara, consulte o LinkedIn dessa pessoa, não é? Converse com ela por telefone, tagueie essa pessoa na sua planilha na sua planilha de Excel, tente encaixar algum tipo de característica humana que relacione o que ela faz com o que você precisa. Crie estratégias diferentes para poder atrair essas pessoas. Porque se você continuar analisando o currículo, está todo mundo analisando o currículo. Então, pode ser que o seu currículo não vai chegar na mão da pessoa certa e daí você não vai ser recrutado. Ou se você é um recrutador, é alguém que vai contratar para essa empresa, para uma determinada empresa, pode ser que o currículo daquela pessoa não chegue na sua mão, porque ela deixou esse currículo em vários outros canais e daí você não vai conseguir falar com ela. Outro ponto importante, pare de ficar fazendo fragmentação dos processos. Não sei se vocês aqui já tiveram experiências de recrutamento e seleção, mas uma hora eu recebo o currículo, escrevo no currículo, outra hora eu abro uma planilha de Excel, lido com aquela planilha de Excel, aí vem uma outra pessoa e faz uma mesma coisa, numa outra planilha de Excel, só que de um jeito diferente. No final das contas, você tem uma série de informações que você não sabe o que fazer com elas. Então, é hora de estruturar o processo. Primeiro eu vou ligar, depois eu vou chamar para um café, ou então eu vou chamar para vir conversar comigo, depois eu vou fazer um Skype com essa pessoa, vou criar os atributos específicos que eu vou avaliar nesse Skype. Então, enfim, existe uma série de coisas que a gente pode fazer e eu vou abrir para perguntas e vocês podem me questionar mais em breve, mas é hora de não trabalhar mais de um jeito confuso. Recrutar talentos não pode ser mais confuso. Você está na maior feira de tecnologia de Minas Gerais, aliás, do Brasil, que está acontecendo em Minas Gerais. se você está recrutando e não conversar com ninguém aqui e tiver um link aberto lá para entregar currículo para você, esses caras que estão aqui não vão entregar currículo para você. Então, é hora de fazer a coisa cada vez mais humana. E aí, então, é hora de sair da confusão e passar para o processo de estruturação. Outro ponto que eu gosto sempre de falar, para recrutar pessoas, em um certo tempo, era sempre abundante. Você abria uma vaga, tinha centenas de pessoas que se inscreviam. Agora, a gente está fazendo de uma forma mais escassa, porque as pessoas não estão se inscrevendo. É igual eu mostrei, elas estão fazendo renda de outra forma. Elas estão ganhando dinheiro em outros lugares. Hoje, já existe o conceito de marca empregadora. Então, vocês precisam estar aptos a fazer isso. Quer dizer, transformar o processo de vocês num processo mais inteligente e onde vocês vão lidar com a escassez de talentos. Isso aqui é verdade. A gente tem um cliente que ele nos disse essa semana. Olha, um grande cliente da área de mineração, famosíssimo. Ele disse, hoje, para nós, é um desafio trazer talentos para dentro de casa, porque as startups estão pegando esses caras. Então, assim, e os meninos estão trocando, os caras estão trocando salário, tipo assim, de 5 mil, 6 mil reais para o salário de 2 mil reais, mas trabalha de bermuda, a cultura é legal, os meninos podem trocar informações. O ambiente da empresa é um ambiente de aprendizado, não um ambiente de punição, porque as pessoas, às vezes, fazem coisas erradas, daí elas são punidas. Então, assim, é um ambiente de aprendizado. Então, essas mudanças estão acontecendo dentro das empresas e no mercado de trabalho de forma geral. E aí, um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é isso. Realmente, as pessoas que vão trabalhar na sua empresa, elas devem trabalhar focadas em produção ou em propósito. Para que elas produzem? Para que elas estão entregando produtos? Para que elas estão fazendo aquilo? É simplesmente para colocar à disposição do mercado e vender e ser consumido? Vocês sabem o que o mundo de consumo hoje está fazendo com o planeta. Então, quer dizer, o que a gente precisa é propósito. Você vai desenvolver um software, um aplicativo, qual que é o sentido disso? Consumir tecnologia é consumir luz, é consumir energia não renovável. Então, você está fazendo isso com qual objetivo? Então, é hora de implementar propósito nos nossos processos, principalmente de recrutamento e seleção, mas também dentro das nossas empresas. É hora de permitir que as pessoas demonstrem propósito. E aí, caminhando um pouco mais para o nosso final e para a conclusão, para já abrir para perguntas, eu trouxe as competências que a gente hoje chama como competências não técnicas, mas são soft skills. Então, olha lá, imagina, o primeiro lugar dessas competências, segundo uma pesquisa feita pela Udemy, vocês conhecem a Udemy, é gestor de treinamento. O treinamento é constante, o processo de aprendizado das pessoas é constante. Isso aqui, antigamente, há 10 anos atrás, poderia ser um engenheiro de produção, mas agora é um gerente de treinamento. Isso mudou, isso é uma grande mudança. O segundo, eu acho que vocês já ouviram falar, é inteligência emocional. Capacidade de lidar com conflito, resiliência, habilidade para lidar com as frustrações. Então, isso, não tem como você medir num currículo que as pessoas estão te entregando na porta da sua empresa ou da sua startup. estratégias de foco, você fica aí trabalhando o dia inteiro com o seu WhatsApp apitando, saiba que esse já é um processo que as empresas estão considerando na hora de recrutar, por exemplo. Você precisa ter foco, você precisa eliminar essas distrações do seu dia a dia, você precisa se garantir, você precisa ter momento de relaxamento para aprender coisas novas, momento de descanso, pare de ficar consumindo de forma tão impulsiva conteúdos que não tem nada a ver para você. Quarto ponto, desenvolvimento pessoal. Não é impossível achar isso num currículo. Como que essa pessoa se desenvolve? E esse aqui, esse tema, eu vi que muitos bateram foto, está na hora de vocês perguntarem sobre essas coisas. vocês querem recrutar pessoas para trabalhar na empresa ou na startup de vocês, está na hora de perguntar sobre essas coisas, de saber como elas lidam, por exemplo, com a perda de foco durante o dia a dia delas. Está na hora de entender o que elas fazem, como a nossa colega lá sinalizou no começo, o que elas fazem para poder ter qualidade de vida. Está na hora de saber sobre essas coisas. Negociação, gestão de estresse, é a sétima posição. Quer dizer, o que é isso? Isso é muito novo, isso não estava no script. A gente não estava pronto para lidar com isso. E aí, então, eu trouxe para vocês mais ou menos, passando pelos problemas e algumas soluções que a gente já está vendo funcionar. E aí, eu quero finalizar agora e abrir para perguntas, enfim, dialogar um pouco com vocês e entender mais se vocês já vivenciaram esses problemas, se vocês já estão vivenciando esse problema, o que vocês estão fazendo, enfim, como eu falei de aprendizado, esse é um momento de aprendizado. Sei que está muito barulhento, mas é hora da gente trocar. Obrigado. Está aqui meu contato. O Recrutamento Inteligente é a plataforma que a gente está desenvolvendo dentro da maior consultoria de recursos humanos de Minas Gerais, que é o Grupo CELP. Eu acho que muitos de vocês aqui já ouviram falar. Quem já ouviu falar? Olha aí, está vendo? A gente fala que essa empresa é uma escola mesmo. tem grande referência aqui em Minas Gerais sobre esse tema. Então, o Recrutamento Inteligente lasceu lá dentro e o nosso propósito é desenvolver uma plataforma onde a gente não somente trabalhe com currículos, mas trabalhe também com conteúdos e dados relevantes de candidatos e empresas para que o fit entre a vaga e o candidato seja cada vez mais relevante. Obrigado. Valeu aí. Vamos abrir para perguntas agora. Perguntas. Mayara? Perguntas. Bom dia. Perguntas? Bom dia, bom dia. Me chamo Freud, faço engenharia mecatrônica. Você se chama? Freud. A minha pergunta é como é que você vê sobre essa questão das top skills e essa perpetuação delas chegarem até as pequenas cidades, entende? Porque o que eu vejo é que elas vão chegando primeiro nas grandes metrópoles, só que quando você vai pegar, por exemplo, uma pequena cidade de 30, 20 mil habitantes, você ainda vê uma certa diferença, entende? Entre as necessidades de skills que tem na grande cidade para a pequena cidade. Eu gostaria de saber se você acha que essa transição esse tempo até essas skills chegarem nessas pequenas cidades é um tempo que vai reduzir ou se sempre vai ter essa diferença. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião em relação a essa discrepância, entende? Essa diferença. Parabéns pelo nome, Freud. A ideia é a seguinte, talvez realmente vai ser um grande desafio lidar com isso porque em cidades pequenas, então em municípios basicamente muito pequenos ou então médios, é um grande desafio mesmo porque as escolas não estão formando pessoas para isso. Geralmente elas formam para atender indústrias ou então comércios locais especificamente. Isso, ok, nós não conseguimos agora dizer assim, ah, não podemos, vamos combater isso porque isso está errado, não dá para a gente fazer muito sobre isso. Mas um ponto é importante, essa turma que está estudando, que está se preparando para o mercado de trabalho, já está ouvindo falar sobre essas situações de novos tipos de fazer trabalho. Elas já sabem que algumas empresas, isso porque o mundo globalizou muito, o acesso à internet hoje ele é praticamente assim, universalizado. É claro que no Brasil a gente não tem tanto isso, mas as pessoas já sabem, principalmente essa geração nova, já está sabendo que é possível ganhar dinheiro no YouTube. É possível fazer algum tipo de processo ou então de estudo onde eu vou submeter num hackathon, por exemplo, e tentar viabilizar a minha startup. Esses municípios já têm gestores de inovação de Estado fazendo coisas maravilhosas nesses lugares. Então, outro dia eu fui para Teoflotone, interiorzão, uma grota praticamente e cheguei lá, tinham muitas senhoras fazendo coisas maravilhosas em bordado e elas estavam vendendo aquilo para um distribuidor local muito sustentável e esse distribuidor local trazia para cá, levava para São Paulo, levava, enfim. Então, essas competências soft skills já estão permeando as relações sociais dessas pessoas. Elas sabem que é importante ter inteligência emocional. Elas não sabem o que é. Elas nunca ouviram falar disso. Mas elas sabem que uma pessoa que tem empatia, que tem capacidade de escuta, que é empático, isso é interessante para o dia a dia delas. Elas estão conquistando coisas com isso. Então, eu acho que o que vale a pena nesse contexto é explorar esses temas lá, mesmo não tendo recursos lá disponíveis. Começar a abrir janelas para que isso possa ser vivenciado como uma técnica, como uma prática nesses locais. e não achar que porque eles não têm vai ser difícil ou demorar. É possível que eles já experimentem isso. Claro, considerando a regionalização, considerando o contexto deles, considerando a área onde eles estão. Não é todo mundo que vai ter acesso à internet, mas certamente é todo mundo que tem acesso a um lugar, um polo tecnológico na cidade. Então, é como que a gente vai em rede criar esse movimento para que as pessoas possam ter acesso cada vez mais rápido a conteúdos relevantes para o processo de aprendizado delas. O que vai fazer com que elas aumentem o seu nível que a gente chama de capital humano e social. Então, isso vai fazer com que isso também exponencialize no certo sentido. O recurso existe. Isso aí a gente vê que existe. Ok, eu não sei se respondi. Fala, Lucas, beleza? Meu nome é Vitor, eu trabalho no Marvin, a gente está até expondo ali e eu justamente trabalho com essa parte, mas não a parte de recrutamento. Eu trabalho no desenvolvimento de soft skills por meio do ensino de noções de programação. Só que tudo isso sem o que nem você está falando sobre a informação que está disponível, eu trabalho sem a figura do professor. Então, eu ajudo eles a tornarem autônomos no conhecimento e desenvolverem soft skills por meio do ensino de noções de programação. Por meio de noções de programação. Isso. Veja bem, o que esse cara está fazendo. Isso é muito novo, muito moderno, atual, parabéns. Então, eu estou ensinando pessoas competências humanas a partir de atributos técnicos de programação. Cara, isso é genial. E eu até queria te perguntar também, queria que você falasse um pouco sobre como que as pessoas estão buscando desenvolver soft skills e se elas já estão, como que elas já estão, o quão elas já estão ligadas e atenadas à necessidade de ter para uma empresa nova, sabe? Para entrarem em uma empresa nova. O quanto elas estão antenadas nisso, é um tema novo. eu imagino que elas nem saibam que estão aprendendo a lidar com estresse, por exemplo, na hora que elas estão fazendo programação lá, colocando aqueles bloquinhos e fazendo aquilo ali. Eu imagino que elas nem estão entendendo que elas estão aprendendo sobre focar naquele processo ali. Então, é hora de, nesse processo de aprendizado, sinalizar isso. a ideia é sinalizar isso. Então, olha, as competências que a gente está trabalhando aqui agora são essas, essas e essas. Isso é importante por causa disso e disso. Então, você não está somente aprendendo programação, você está aprendendo a ter foco, você está aprendendo a reduzir o seu nível de estresse, você está aprendendo habilidades novas. Então, que as pessoas possam saber disso e daí entender que elas não estão fazendo algo que é meramente técnico, né? Assim, elas estão realmente se empoderando, elas estão se fortalecendo nesse contexto. Esse é justamente o nosso ponto. A gente fala que a programação é um meio. Então, é um meio para desenvolver habilidades. Então, a gente não vai conseguir formar um programador no nosso curso que é de dois meses. Então, a gente quer colocar noções e mostrar para ela que ela pode aprender o que ela quiser. Quer dizer, abrir portas para que ela possa aprender o que ela quiser. Utilizando soft skills. Isso é muito legal, né? Muito novo, muito atual. Legal, bacana, parabéns aí pelo trabalho. Mais perguntas? Bom dia, meu nome é Lucas, é Chará. Parabéns pelo nome. Obrigado. Lucas, só a gente equitada, né? Então, junto com meus colegas aqui, estamos desenvolvendo um projeto nessa cidade, então está muito inicial ainda. e a gente precisa de alguém mais técnico, sabe? Como se fosse um sócio técnico. A gente não é da área que a gente quer desenvolver. E a pergunta é o seguinte, com a sua experiência de recrutamento, de sua psicologia, se você, vão traçar assim, uma média, a gente pode até fugir dessa média, né? Conseguir alguém fora da curva. Mas, na média, é mais interessante alguém muito qualificado e, vamos dizer, um pouco mais como se fosse um funcionário nosso ou alguém mais engajado a crescer junto, mesmo que tecnicamente seja inferior. Porque a gente está se deparando com uma pessoa que mostra um engajamento muito bom de querer entrar na equipe, só que a gente considera ela tecnicamente fraca para atender a nossa necessidade. Qual que é a área? É o desenvolvimento de um aplicativo. Desenvolvimento de software. Isso. É um desenvolvedor. Um desenvolvedor, só que a gente precisa de um sócio desenvolvedor. Porque eu não sei quem eu preciso para desenvolver. E essa pessoa, se ela não desenvolve, ela pode saber quem faça. E a nossa área é mais de gestão, marketing. Entendeu? É, vocês vão ter que tomar uma decisão. As duas decisões são interessantes. Vocês vão ter que acordar, assim, para onde, que caminho que vocês vão. Porque se vocês abrirem mão da competência técnica e focar somente na questão que você disse de engajamento e tal, isso é muito legal. Mas pode ser que o seu timing não dê conta disso ainda. De toda forma, se você focar em uma competência técnica específica desse cara, o seu timing pode exigir também mais engajamento. Porque esse cara, enfim, ele pode daqui seis meses se desligar, sair fora do projeto. caso, essa pessoa, por exemplo, mais técnica, é como se fosse um mercenário, um freelancer. A gente vai contratar ele para executar. Só que a gente tem medo desse cara meio que já deu o golpe, entendeu? O cara mais autônomo. É, porque é uma coisa, assim, não é inovadora, mas se a gente acertar, vai crescer. Várias pessoas tentaram e não deu certo. Sim. Pois é, é um risco que vocês estão, eu não quero lhes colocar nesse risco e nem assumir esse risco com vocês, porque seria irresponsável da minha parte dar a dica, assim, mas nas duas situações vocês vão ter que realmente ponderar o que vocês querem, qual caminho que vocês vão seguir. Porque os dois vão atender vocês, né? Tipo, tanto o técnico quanto o cara que está mais engajado. mas dependendo do time de vocês, vocês precisam ter ciência disso para daí, então, seguir o projeto. Certo, acho que a resposta que você me deu do time que vai me definir, porque sem a secreção do time, eu entendo que é duas vias, duas vias que podem chegar no mesmo caminho. Agora, um ponto importante, se você pegar o cara de engajamento e não o cara técnico, por exemplo, faz o cara do engajamento ser técnico. Se você pegar o cara técnico, apoie ele para ser um cara engajado, né? Então, vai nos dois caminhos, só que respeitando o seu time. Perfeito, meu nome é Daniel. No seu ponto de vista, o que que é mais fácil, na sua percepção, você desenvolver qualidades técnicas em uma pessoa ou desenvolver essas soft skills? Habilidades técnicas, certamente. O nosso cérebro é viciado em coisas repetitivas, então, a gente já está pronto para fazer coisas repetitivas. A gente não está pronto para aprender. Aprender é muito desgastante, exige uma energia psíquica muito forte. Então, assim, a gente geralmente não gosta de aprender, tanto que a gente não gosta de ir para a aula. É desgastante ir para a aula. Então, aprender não é uma coisa boa. A gente gosta de repetir o que a gente já sabe, fazendo ali. Daí vira tarefa, vira, está fazendo a mesma coisa ali, abrir uma planilha de Excel, fechar uma planilha de Excel. Abrir um código fonte, pegar ele no GitHub, colar ele aqui, isso é rápido. Ok, não tem problema nenhum, mas vai ser mais difícil lidar com essas soft skills por causa disso. Mas já é preciso ou já é necessário introduzir esse tema, porque senão nós vamos perder muito rapidamente os talentos que entram tecnicamente. Se a questão é técnica, as outras empresas vão disputar esse cara tecnicamente. Entendeu? Então, se você é técnico, mas abriu para uma experiência engajadora para uma marca empregadora, para aquilo ser relevante, uma cultura legal, onde vocês podem trabalhar enfim, de um jeito mais leve, isso vai provavelmente pesar na hora do cara decidir sair fora ou não. Entendeu? Eu queria aproveitar a conversa aqui e fazer outra pergunta, é rapidinho. A sua visão, eu vi que você saudou o Romel Zema, também até tirei uma foto com ele, como é que você vê o ensino público desenvolvimento de soft skills? Porque a gente sabe que no ensino privado, tem jovens ali, pessoal do Lego, que já estão ligados. Eles vivenciam isso diariamente. Você vê até pelo olhar da criança, eles já olham com visão crítica disso aqui, eles estão absorvendo. Agora uma criança no ensino público, você coloca aqui, ela não sabe, ela quer ver o colorido e fica perdido. Então, como é que você vê que talvez um dia pode ser colocado isso, que a gente sabe que não é interessante as pessoas serem pensantes para o governo. Então, como é que é a sua visão disso? É um desafio. nós estamos vivendo esse desafio na educação no Brasil e o Brasil vai precisar de acordar de alguma forma para esse problema. Então, assim, é triste, é triste, mas agentes específicos de desenvolvimento humano, você, talvez, sabe Lego, sabe programação, aquele cara ali, a gente pode já começar a entrar nessas escolas para a gente poder ensinar esses temas nesses ambientes. a gente não pode acreditar que aquelas pessoas que estão lá não podem aprender sobre esse tema porque elas estão lá. Isso não existe. Elas podem aprender. Elas não têm acesso a isso. É hora de conceder o acesso. Esse ambiente aqui é um ambiente praticamente para isso, mas acontece uma vez no ano. Depois a gente, enfim, meta de vida. Eu preciso ensinar uma criança todo mês sobre soft skills. Eu tenho que construir com ela um Lego para ela entender como que é focar. se não pública. Criança que não tem acesso a nada. Então, a gente tem que estabelecer esses compromissos sociais também. Espero que governos façam isso, mas eu não espero de governo isso. Eu não espero de governo isso. Eu definitivamente não espero. Tem que ser de baixo para cima. O Zema admiro o partido, o Novo, acho extremamente, mas não posso achar que ele vai fazer isso. Não quero isso dele também. Eu quero só que ele me permita fazer isso. E aí, beleza. Eu vou fazer isso. Beleza? Bom, então, finalizamos. Obrigado aí, viu, gente. Valeu demais pelo trabalho aí e pelo que a gente trocou. Obrigadão. Obrigado. 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 Obrigado.